Nesse vídeo eu decidi irritar um pro player de Minecraft Bonitinho Pelo que eu sei a gente faz aqui Sim Aqui Aqui ó Ai Eu vou jogar uns itens de lixo aqui fora Pera aí Será que o Ligons aguenta me assistir errando tudo até o final do vídeo? Assiste até o final pra descobrir e bora lá Bom dia mano Ligons Bom dia gelé O negócio é o seguinte Hoje eu chamei o senhor aqui Porque eu te considero assim Um pro player de Minecraft Sabe? Jogo survival né gelé Eu sou profeta no Minecraft Eu tô olhando aqui no seu catálogo E você já fez coisas como Construir casas invertidas Você também tem planos de destruir né Um negócio Um dend no meio Que eu não esqueci ainda que você prometeu Galera vai lá cobrar E hoje eu te chamei aqui pra te mostrar o meu mundinho E a gente vai Você vai reagir a mim sobrevivendo no Minecraft Só que tem algumas regras Você não pode tipo assim Opinar na minha gameplay sabe Você não pode Tipo assim Se você fizer errado alguma coisa certa É esse caso Tipo sei lá Eu fiz alguma coisa errada Você não vai poder opinar Porque senão você vai estar perdendo pontos ok Então o seu objetivo é não Você vai entender Mas Bom vamos lá Vou entrar aqui no Você tá vendo já a minha tela? Tô vendo React do Ligons React do Ligons Exatamente Então vamos lá mano Beleza Ok Entrei aqui no mundinho Mundinho simples Tô morando num bioma aqui Bom né É bonito Bonito Tipo deixa eu Vou pegar um pouco de lã aqui e fazer uma cama Pera aí Deixa eu Aí funcionou Funcionou Beleza Ok Boa Boa Nem tinha ferro não Aham Deixa eu Ver aqui se eu tenho alguma coisa Beleza Ok Eu tô precisando Eu preciso Eu preciso de uma De organizar meus itens Pera aí Não não Primeiro eu vou Vamos lá Eu vou construir uma casa Ligons Tô precisando de uma casa Então eu vou pegar um pouco de madeira aqui Calma aí Tá Pega um pouco de madeira Beleza Vocês já tem as ferramentas Então vai ser bonitinho né Sim sim Vamos lá pegar um pouco de madeira então Você tá andando no shift? Não Ah Tá Deixa eu ver aqui Bom Oh meu Deus Meu Deus Aí boa Tá Ok Deixa eu Vou lá Vou pegar um pouco de madeira Tá Pega madeira Pegar um pouco de madeira aqui Beleza É né É Todo mundo faz isso Quem que não faz? Eu tô pegando aqui Um pouquinho de madeira Ah tá Eu tô com a ferramenta errada Eu esqueci Sobreu agora né Ai meu desculpa Desculpa Caramba Achei que eu tava certo Poxa vida Nossa Ainda bem que você vai pras lutas Com esse machado Que você tem aí né Ai ai Tá Eu preciso de um pouquinho mais de madeira Beleza Tá Uhum Você sabe Uhum Não Você é pro player Você é speedrunner Sim Eu sou speedrunner Mas eu tô sobrevivendo aqui No meu mundinho Isso já é você Você tem alguma coisa contra Agora eu não posso Só porque você speedrunner Não posso todo mundo Não Não Você tá jogando super certo Essa espada aí que dá Ela tem eficiência 9 né Quando você quebra o madeira Ah Tá errando de novo Então Caramba mano Não Foi sem querer Foi sem querer Calma Deixa eu Calma aí Deixa eu fazer aqui Beleza Tá Vamos lá É Tá certo Tá certo Velho Eu tô agoniado mano O inventário tá todo organizadinho Pera aí Deixa eu ajeitar aqui As ferramentas Beleza Agora tá bom Tá bom É mais prático assim né Não posso falar nada Eu preciso de um pouco de lã aqui também Preciso Preciso Beleza Não Eu não posso falar nada mesmo assim Tipo É que você tá jogando super certo sabe Você quer que eu pare de jogar certo então Não Que isso Não vou interferir no seu survival né Olha uma maçã Ah Eu consegui correr agora Eu achei que Ah Eu tô mais rápido Da hora mano Nossa Eu achei que Deixa eu pegar um pouco de minério aqui pra mim É Eu tô precisando de De Né Sabe Ops Ah não Não o que mano Não é É que Sei lá Passou um avião aqui sabe Avião Com anões Com anões Com anões velho Aí o anão velho É exatamente Ai mano Deixa eu terminar de pegar meus ferros aqui Ué Bugou velho Eu acho que você deve estar um pouco lagado já né Mas você fez super certo viu Eu tava direitinho Não veio os ferros no meu inventário mano Nossa Triste Ok mas deixa eu sair aqui da caverninha Sai Oh meu Deus Calma É só pular Você falou alguma coisa Você opinou na minha gameplay cara Não Não Eu só Eu só falei que É só Você Jogar Foi isso que eu falei Só você jogar Eu não opinie Tem água ali Tem água ali Vai ser mais fácil de sair Ai meu Deus Não Não Sai daqui Ai eu confio Eu confio Dá uma tesourada Sai daqui Sai daqui Não calma Eu vou ter que correr Pra pegar comida Eu vou ter que comer alguma coisa Pera aí Boa boa Ok Eu vou comer alguma coisa aqui Pera aí Aqui Boa É isso Hum Enchei a saturação pra caramba Agora sua vida regenerou Você pode ir lá Deixa eu continuar aqui Caramba velho É que ele era muito forte Se eu não me engano mudaram assim A força dos esqueletos e tudo É Mas eu tava Imagina se é um esqueleto Você fica levando tesourada É Então cara Nossa Eu concordo plenamente com o esqueleto Ok Eu vou Onde é que será que tava minha caverna? Tava por aí né Tipo eu lembro que tava perto dos seus baús e tudo Aí ó Bem aí Ah tava aqui ó Que eu tava tentando puxar aqui a água Pra eu poder Sair né Uhum Uhum Ok Tá Boa Agora você pode sair velho Boa Parabéns Beleza Ah Vou pegar meus itens aqui de novo Beleza Uhum Esqueleto Ai tem dois esqueletos Ai tem dois agora velho Acho que eu só vou deixar eles aí Ah eles tão brigando Eles tão brigando Que bom Que fofos É um deles vai morrer primeiro né Porque você deu muita tesourada nele A tesoura ela dá tipo muito dano Sabe Eu vou matar ele na tesoura Venha Vem Sabia que tesoura dava crítico Ok Eu tô precisando de De um De um pouco de De lã Eu tinha Eu tinha quantas lãs lá Eu preciso dormir né Precisa Preciso dormir Que tá de noite Mas deixa eu voltar lá pra minha caverninha Uhum Porque eu tenho que pegar meus itens né Porque eu tinha madeira E eu preciso fazer minha casa Vamos lá então Ai meu Deus Beleza Hum Nossa Você viu a diferença É que Não é porque eu já tinha batido um monte Com a ferramenta que dava dano né Daí eu fui lá e batia com o machado É verdade É verdade É verdade Você tem um ponto Puxa Eu não pensei nisso Acho que isso aqui vai dar mais dano mano Porque é É com ponta né É verdade É com ponta Eu acho Os professores falavam pra não brincar com coisa de ponta na escola né Faz sentido Exato A tesoura A tesoura ali se você ver ó Ela tem aquelas que você usa pra escola Que é aquelas que não machuca sabe Aham Direito Aí tipo É por isso É Nossa que espaço sideral legal né Geleia Já pensou em olhar pro espaço sideral assim Isso Olha que bonito Bonito Ok eu saí Ah não esqueleto Ah não esqueleto De novo É Você foi aí buscar o que mesmo Você lembra? Fui buscar flecha pra dar mais dano É não Mas antes Depois que você morreu assim Você falou Nossa eu preciso de tal e Ah madeira pra fazer minha casa É velho É a madeira assim de novo Ok eu vou fazer aqui então Pegar um pouco de madeira Pegar um pouco aqui de Eu tenho que organizar minhas coisas né mano Sim velho Que foi mano Você tá bem cara Você quer uma ajuda Você quer uma conversa Eu tô bem Eu tô bem Aqui Velho Você Eu tenho carvão Eu tenho carvão Vou fazer um pouco de coisa aqui Pera aí Como é que faz isso aqui Eu preciso iluminar mano Preciso iluminar meu mundo Preciso de Pera aí Como é que faz isso aqui mesmo Eu preciso desse bloco aqui Aham Que Curiosidade assim Sabe Uma pergunta Mais ou menos O que você quer fazer assim Que eu não Eu quero iluminar Só que eu esqueci o crafting Do item que ilumina mano Calma aí Calma aí Ah Mas você não pode me ajudar Não não Eu ajudar Ok vamos lá Eu lembrei Eu lembrei Calma Aqui ó Você usa graveto E carvão E carvão E carvão E carvão Bota aqui Assim Assim Aqui Boa Ah Era isso Tem de iluminar Tá Vamos lá Deixa eu pegar mais um pouquinho O problema é que eu gastei minha madeira Que eu ia fazer minha casa né mano Mas relaxa Relaxa Nossa Caramba Você viu Por que tá quebrando tão rápido Você botou shit no meu mundo Não Você botou mano Você botou Não 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 coloquei não Nossa olha aqui Hum 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 Bonitinha Muito bonitinha Você tá com a maior cara de satisfação Ligons Por que É É É que você tava Hum Você tava fazendo certo Desde o início Entendeu Aí eu só Tô mais feliz Que Você tá indo pro caminho certo Assim sabe Sai zumbi Meu Deus Ó Tá já que você Você gostou Que fofinho Não Por que que ele tá me batendo Parece uma geleinha Parece uma geleinha Eu não Por que que eles tão me batendo É que eles te acham muito fofo A geleia Ah Você tá me mordendo de fofo É Tem na direita Ah Tá Eu tava cantando assim na minha cabeça Ó Eu vou te dar uma permissão É essa ferramenta aqui Que dá mais dano É É É Essa mesmo Vai continuar usando ela Caramba realmente dá muito dano Beleza Boa Agora Que versão que você tá assim Só pra saber 1165 A versão geleia Ah 1,16,5 Ah Tá Não é Era só pra saber mesmo Quebrou Usa Usa um negócio que o professor falou lá Que não era pra usar O item pontiagudo Ou Ah Eu vou correr agora Eu vou correr Eu vi um vídeo do 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 drink Ele ensina a fazer um item Importante Você nem teve ideia de me dizer Para fazer esse item ainda Ah Mas eu não posso É Mas você não teve essa ideia Senão você teria dito já Ah Mas eu não sabia que eu podia Bom dia Bom dia Bom dia Por que eu tô pegando fogo É porque É muito calor Entendeu Mas É o calor da emoção Mas eu moro no sul Que é mó frio Ah Sei lá Vai Agora Não Tô pegando fogo Liga Eu não vou chorar Não Relaxa Relaxa Viu Pronto Você usou sua arma de combate Beleza Agora É só você fazer sua casa Você já tem os blocos Você já tem tudo Hum Essa comida gostosinha Ai Ai não Geleia Calma Calma Relaxa 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 Ele é ruim de mira Eu tô com maior fome Mano É Tipo assim Sabe o item que vem Na sua primeira mão Isso Esse Quer ver uma mágica Mas Tipo assim Virei mágico agora Tá vendo Tipo vai perto do negócio De iluminar Aí Não não De iluminar Esse aqui Outro Geleia Outro Esse Outro Outro Não Aquele Mas não tem como chegar perto do sol Não Mas Você fez um outro lá Que sai fumaça ali na direita Tá vendo Esse Boa Aí faz o seguinte Pega aquele negócio que você tava na mão E aperta o botão direito do mouse Assim Mas tipo assim É uma mágica que vai acontecer O item vai ficar Não Sai Ele vai ficar iluminado Assim Sabe Não é o outro Isso Você viu Você viu É que tipo assim Ele vai É magia Você vai ver Entendeu E o que acontece Ele vai Tipo assim Você vai ver Vai iluminar tanto ele Que aí ele vai até mudar de cor É magia É escuro né É ele vai ficar escuro Tá Eu vou parar de enrolar agora Que você deve tá cansado Mano Eu vou Não continua falando O que você tava falando Cadê o item iluminado Ali na direitinha E um bonito Bonito Muito bonito Nossa mano Da hora Da hora Da hora Da hora É magia Tá Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou começar a construir minha casa aqui Tá bom Eu tenho bastante madeira Aqui né Uhum Não Cadê minhas madeiras Hum Não sei É tipo procurar o celular Com o celular na mão É Hum Não Eu tava falando das outras madeiras Ah Tá Não dessas Isso aqui Isso aqui é tronco Isso aqui é madro Eu vou escolher um lugar bom pra construir aqui Pera aí Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver um lugar meio plano Que vai dar pra construir um negócio bem bom Tá Aqui eu acho Aí É Beleza Ó Vai fazer uma super casa bonita né Aham Boa Boa Três Quatro Isso Par É sim Hiper Todo mundo gosta Aham Tá certo Beleza Uhum Ok Agora Preciso fazer As paredes né Sim sim Tem espação prangente Arrumar o chão Ó louco esse chão Boa Ó detalhado Agora eu vou fazer um detalhe aqui ó mano Eu vou fazer primeiro as paredes de cima Boa boa Coloquei errado aqui Pera aí Uhum Uhum Tá ficando interessante Ah eu tô ouvindo Uhum Um narigudo Que nem eu Eu quero Não mas é do cara Ah Ok Eu sei que tem aquela ferramenta que quebra mais rápido Acho que eu vou fazer uma daquela mano Boa boa Faz uma daquela Porque você pega mais rápido vai ser bem melhor velho Aqui ó Boa Nossa esse negócio é Hum Hum É É Pegar madeira mais rapidinho aqui Era esse? Que quebrava mais rápido? Não lembro assim Sim ele era Aqui ó Machado É machado Não é? Qualquer coisa mais rápido que aquela espada Tá vamos lá Vamos lá Bezleza mano Lisgon Ó passou um bom tempo aqui já né Sim E já consegui bastante madeira Consegui uns itens aqui de forma honesta também Tá Beleza Que você gosta de jogar no modo Honesto né Eu só jogo no survival né Que é o que você tá jogando agora Sim Como eu consegui esses itens aqui foi no survival Tá deixa eu dar uma ajeitada aqui Eu jogo um pouco diferente mas eu jogo Tá Vou deixar aqui bonitinho Uhum Ok Agora eu tenho que fazer aqui Embaixo eu sei Fazer uns bloquinhos beleza Beleza boa Vou deixar um espaço pra janela também Beleza Tem janela ali Aqui eu vou fazer um detalhezinho mano E doutor É não Tu lá tem detalhe ou não? A janela tá boa Tá aberta né Ah tá aberta boa Eu vou fazer assim ó Ó Ó Que isso Ah moleque Aí eu tenho que vir aqui e fazer minha craft inteira Organizar os itens aqui dentro de casa Sim boa Fazer umas portas também né Legumes porque Sim precisa de tudo isso Preciso Não calma Coloquei errado Colocou? Essa picareta É boa né De diamante Aham Aqui Não Tá errado de novo Meu Deus Ah nossa Tá certo Não 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 Tá errado Tá errado Nossa ainda bem que você falou Eu não tinha percebido Tá Aqui ó Aqui beleza Boa Caraca Olha isso Boa Agora sim ó Tá da hora Agora sim Agora mano Eu preciso Mas é o seguinte Eu preciso fazer o telhado da minha casa né Legumes Porque Imagina se chover Ah deixa eu fazer aqui Se chover vai ser ruim Beleza Ainda bem que você tem bastante madeira assim Eu vou fazer de escada o telhado então Vamos lá É É Preciso fazer escada aqui Boa Ufa Nossa Não mas Espera Escada é essa? Escada você vai fazer o telhado? Não tá diferente aqui o negócio É um pouco né Como é que Deixa eu ver Eu não sei o crafting Aqui acho Aqui Aqui Não é esse ele guardou não Ah aqui Será? Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui em volta Nossa Olha que pena Que você não achou o item agora né Hum Que pena Hum Nossa Que bom Que ele não achou Ok Agora eu vou fazer aqui A minha casa né Aí eu vou fazer o seguinte ó Eu vou colocar aqui E você subiu então É vai Passando aí Nossa Noção já Noção beleza Esse detalhe na frente é Fazer aqui o telhadinho Você já pensou assim Tipo É um botão que tem no teclado Você aperta shift aí Ele faz um negócio Mó legal É? Sim Ah ele agacha né Sim velho É pra quando alguém O coisa atirar a flecha em você Aí você abaixa e desvia dela Entendeu? Entendi É pra isso que ele funciona Ok Tenta desviar da flecha aí agora Calma Não Desviar da flecha bonitinho Beleza Fazer o telhadinho aqui bonitinho Uhum Tá certo Ah meu Ah velho Vai faltar bloco Que pena né Ah 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 nada Tá bonito É rush Ah não Beleza Tá Agora acho que tá bonito Tá faltando uma cama mano Cadê minha cama Deixa eu buscar lá Ok Rústico sua casa né Meio tipo Não Primitivo Ela tá bonita mano Sim Nenhum momento eu falei que tá É Pega os baús Puxa Hum Eles são muito pesados pra você De ler Tá fraquinho Tem que comer mais arroz e feijão Bah Por que que não vem? Hum Foi o que eu falei Ele tá pesado Não Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Deixa eu ver aqui Se eu tenho bastante Ó Aqui Beleza Não vai dar Não vai dar Deixa eu fazer o que eu quero Puxa vida É Eu tava com a ideia muito boa Deixa eu pegar aqui um pouquinho Dos itens aqui então Beleza Ok Tô com bastante Aí você já leva tudo assim né Pra aí não vai ser mais sua casa Não Aqui não vai ser mais minha casa Sim Isso aqui Isso aqui Vou pegar as fogueiras aqui também Pegar as tochas As tochas Boa Ah não Não vai dropar se eu quebrar assim né Ah Quebrar assim Assim eu acho que dropa Tenho certeza Aí ó Vem Boa Deu certo Veio aqui um pouco de flint Flint Boa Olha sua mansão Vé Que Minha mansão tá bonita Tá localizada Sim É única no planeta todo Hum Hum Ok Aí eu vou colocar aqui meus itens Coloca Tá Tá Deixa eu guardar Acho que lagou Ligão Ixi Se a internet tá ruim assim Não Mas eu tô te ouvindo Ah abriu Ok Ah Eu preciso jogar um Eu preciso fazer um lixo também mano É bom É bom Você tá com bastante coisa no inventário né Começou a fazer madeira Aqui ó Aí Eu vou jogar uns itens de lixo aqui fora Pera aí Joga umas coisas Tá ótimo Você vem Mas Ah não Ligão Ok A semente ali né Uhum Olha tá tendo briga lá fora É Você não conseguiu dormir Cadê minha cama Você guardou ela Ah tá aqui Ok Aí boa Hum Você começou a destruir Ah tem que tirar o teto aqui Tem Pra se dormir olhando pras estrelas Ah 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 Acho que a aranha roubou os blocos daqui Roubou velho Vai roubar de novo Em 3 2 1 Não roubou Olha Um bicho invisível eu acho E como é que você tá vendo ele Porque ele solta a fumaça Ai na direita Um Esse aí é forte Por que eu não consigo dormir? Nossa Por que Só dorme Isso olha que bonito Tá no quente aqui Tá bom bom Ok Boa Minha casa tá mais espaçosa né Mó aconchegante Sim Não Que maravilhoso Tá vamos lá Vamos lá Que agora eu não posso mais me perder aqui mano Que eu tô Tô progredindo bem véi Tô progredindo bem Sim sim Não vou perder meus negócios aqui Agora eu tô precisando Ai ele voando mano É um negócio feio Eu tô precisando De um pouco de comida aqui Peraí Deixa eu pôr um pouco de De coisa aqui É Pega um pouco de comida É bom né Beleza Como assim Boa boa Tá colhendo todos que tão coisados né Beleza Colheu todos que precisava colher Sim Como ótimo fazendeiro Colheu tudo que tinha aqui mano Agora deixa eu ver Minha mão aqui Ok Eu colhi tudo Beleza Acho que já dá pra sair daqui Boa Caraca Olha o que tem aí geleia Nossa Mas apareceu aqui na sobrevivência né Que coincidência Eu tô precisando Eu tô precisando de um também Olha que engraçado Vou quebrar aqui então Deixa eu quebrar aqui Esse bloco aqui Esse bloco aqui é carvão Ele quebra bem rapidinho né É carvão Hum Olha lá um peixe Nossa que peixe bonito Da hora mano Tá deixa eu ver aqui Quebrar esse bloco aqui rapidinho Beleza A gente vai Ok Ah esqueci um bloco lá na plantação Nossa você esqueceu Geleia Nossa Você esqueceu Meu Deus mano Eu esqueci de plantar de volta Esse negócio velho Ai meu Deus Beleza Plantei tudo mano Plantei tudo que precisava Agora eu vou voltar pra lá Preciso terminar né Precisa Precisa Beleza Boa Boa Você vai conseguir quebrar Ele quebra bem rapidinho Tá vendo Só tem que ficar tipo Alguns segundinhos aí É boca Consegui Coisa velho Agora vamos lá Eu só precisava de um só Hã Quantos você tem Desse Preciso de Alguns pra fazer o roxo lá né O portal Exato Como é que eu morri na água É que a água Ela não tava tão molhada Na hora Entendeu Ah aqui é do pântano Tem lama É Tem Por que você tá rindo mano É geleia Para de rir da minha jogada Não pô Tu é pro player Caraca mano É bicho mal fraco É você que é muito forte de geleia Penso assim Tá ó Deixa eu organizar aqui agora Eu peguei um monte de trigo Olha o roxo ali Hum guardou o roxo Peguei um monte de trigo Então dá pra fazer Eu preciso de comida mano Tá beleza Boa boa Ó ó ó Hum Tá eu vou precisar agora de ferro De água E de flint Não é esse aqui o flint Porque é esse aqui o flint mano É esse aí Pra fazer o portal né É isso aí Então vamos lá Deixa um pouco de bloco também Precisa É aqui Do terreno mesmo É seu né É meu né Você comprou esse terreno aí Então tá bom Sim Ok Aí eu vou fazer o seguinte ó Fazer um portalzinho aqui Boa Como que eu coloco Aqui Aqui Boa Nossa jogou muito agora Ok Agora jogou Meu amigo É Beleza Boa Boa Tá indo bem Tá indo bem Agora é só completar né Sim Bonitinho A gente faz aqui Sim Aqui E Terreno Nossa Pô terreno Completo os outros dois pelo menos Aí ó Tá daí a gente vem aqui e faz o isqueiro né Sim Tá se eu completar assim funciona Hum Não posso opinar né Tá Mas digamos Ih Pela sua expressão facial Considerando que eu sou O AU13 Não funciona É Ok Ok então deixa eu fazer aqui Nossa que bonito O isqueiro Beleza Ih eu acho que seu mais realmente tá bugado né O carvão direto funciona né Funciona Você tem que tipo bater até sair faísca assim Calma eu vou jogar no modo que você gosta aqui mesmo Eu gosto né Aqui é que eu preciso de um isqueiro Boa Ai Aí Funcionou mano Que loucura velho Caraca velho Beleza mano Agora É o seguinte Eu tenho que cuidar pra não perder minhas coisas aqui né No Nether É tem que tomar cuidado Ou é que Esse bioma na frente é mó bonito Você não acha? É bonito Não não esse Não esse não Esse aqui é bonito mano Eu gostei dele É ele é Eu tô com fome Eu tô com fome Caloroso Mas é Mas o que é do sul é bom né Sim pra Não Eu vou botar até alguém pra refrescar aqui mano Nossa Refrescou instantâneo isso viu Tá Vamo lá então É geléia É Eu ainda tava queimando Não é possível Será que se eu voltar lá eu pego meus E aqui de novo Acho que você pega mano Acho que você pega Mas mano Obrigado aí a galera Que aguentou Ver o Legons Assistindo minha gameplay Muito boa aqui Como é que foi Legons? Foi aconchegante? A melhor gameplay de survival Da história do Minecraft Muito obrigado Todo mundo aí que acompanhou Um beijão Espero nos ver nas próximas Gameplays profissionais E tchau Tchau